Salve salve meus amigos, boa tarde para vocês, começando mais um Gazeta Esportiva, primeira edição aí na tela da Gazeta Esportiva, você que está no Facebook, você que está no Twitter, você que está no YouTube, enfim, aonde você estiver, eu sou o Vitor Delizio Ferragi, estou com você aí para a gente comentar sobre este fim de semana do Campeonato Brasileiro, fim de semana agitado no Campeonato Brasileiro, várias coisas aconteceram, algumas coisas improváveis, a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes eu quero cumprimentar meus companheiros aqui, e o Théo está por aqui hoje, e aí Théo, tudo bem com você? Fala Vitão, tudo ótimo, rodada movimentada aí, né? Verdade, verdade, muita coisa aconteceu. Brasileirão agitado e a gente está aí hoje para comentar. Isso aí, e aí Guilherme Serrano, tudo bem? Fala Vitão, Théo, pessoal ligado, isso aí, goleada palmeirense, tem vitória do Corinthians fora de casa também, São Paulo tropeçando, bastante coisa para a gente falar hoje. Isso aí, vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu quero passar a você a nossa enquete, porque é esse o assunto de hoje, o assunto que a gente vai discorrer mais, que é o seguinte, Wagner Love, o camisa 9 do Corinthians, deve ser o centroavante titular ou não? O que você acha? Sim ou não? O Love merece ser o titular? Não merece? Centroavante, lá na frente, né? Exato, o centroavante lá não é titular. É, ali concorrendo com o Bozzelli e o Gustavo. Exatamente, muito bem lembrado o que você falou, Théo. Merece ou não ser o ponta de lança do Corinthians neste campeonato brasileiro? Comente aí, comente no Facebook também, na hashtag primeira edição, tudo que você comentar na hashtag primeira edição lá no Twitter, aparece aí na tela os seus argumentos, só não xinga que senão não aparece. Mas de resto, a gente coloca aí o seu nome e a sua opinião. Agora sim, passadas o que a gente precisa passar, quero perguntar para você primeiro, Guilherme Serrano. Wagner Love, merece a titularidade no Corinthians? Titularidade não. Ser do centroavante do Corinthians ou não? Não, acho que não. Ontem foi utilizado nessa posição, fez muito bem, como de costume, mas eu acho que não, porque eu ainda acho mais interessante ele numa... com o Gustavo de centroavante e o Wagner Love ali como um segundo atacante, como uma opção ali não de referência. acho ainda mais interessante essa colocação e o... com o Bozzelli sentando um pouco, né, no banco de reservas, ele que não está vindo numa boa fase. É claro que o Gustavo também está retornando de lesão, né, ainda não está 100%, o Carilha até frisou isso, mas enfim, acho que a melhor opção seria o Love um pouco mais ali de... segundo atacante, se movimentando. Ele que surpreendeu ao fazer essa posição. no início do ano, se me fizesse essa pergunta, eu fico a falar aí assim, com certeza, mas hoje acho que essa outra posição pode ser mais interessante. Theo, quero saber sua opinião. Eu sei que é diferente, então conta aí pra nós. Deve ser o centroavante ou não? Acho que sim. Por quê? Porque o Love dá uma mobilidade para o ataque do Corinthians que o Carilha ainda não conseguiu encontrar. Eu acho que você, por mais que a fase do Gustavo seja ótima, ele tenha dado conta do recado nesse início de temporada, ele não consegue dar a mobilidade que o Corinthians precisa ali na frente pra jogar. Por mais que ele seja ótimo no jogo aéreo, seja muito bom mesmo, tenha feito muitos gols assim nessa primeira parte de temporada. Isso, por outro lado, eu acho que acaba atrapalhando um pouco também o Corinthians, que acaba dependendo muito dessa jogada de bola aérea com a bola alçada na área, buscando ele mesmo. Lembra um pouco o jeito do São Paulo e do Muricy jogar, quando tinha o Adriano, quando tinha o Luiz de Chulapa ali. Às vezes eram meio excessivos os cruzamentos ali do Jorge e Wagner pra área. Exato. Óbvio, sem querer comparar os jogadores e as duas situações. Mas eu acho que é complicado pro time do Corinthians, que está tentando aí achar um jeito de se soltar ofensivamente. E talvez mais vistoso, né, de jogar. Eu acho que o Love dá mais opções nesse sentido. Exato. Fazendo até uma comparação com o Corinthians, você fez com o São Paulo, mas era assim, né? Em época de guerreiro, era muito assim, era muita bola lançada. O próprio Jô também. O Jô, exatamente. O Corinthians tem esse cara de referência, assim, que faz o pivô muito bem. O Gustavo vem fazendo muito bem, mas o nosso papo, que o Theo falou, que levantou aqui, que é legal também, da gente pensar, é esse futebol do Corinthians. Todo mundo pede, ah, um futebol mais vistoso, mais vistoso. O Wagner Love vem pegar a bola e vai muito bem. Ele está entrando muito bem. Uma pontuação que eu quero fazer é que, quando o Wagner Love jogou de segundo atacante, com o Mauro Bozzelli na frente, foi um dos piores jogos do Corinthians no campeonato. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Talvez o Wagner Love possa atuar como ponta ali, agora com o Matheus Vital e o Pedrinho saindo pra seleção pré-olímpica. Mas, é um cara que, também, achando ele como centroavante, o Corinthians fica meio difícil pro Corinthians. Por quê? O Mauro Bozzelli vai jogar onde? O Silvan Love pegar a vaga ali. Não tem nem onde jogar, vai ficar como terceiro reserva. É, e o Gustavo também, né? Não consigo ver o Gustavo fazer nessa outra posição. O Gustavo é referência total. Igual vocês falaram, bola na área que ele resolve. E, realmente, o Corinthians com três centroavantes, só o Love é esse cara mais versátil, né? Os outros dois ali não tem nem o que fazer. É isso aí. Então, lembrando a você que você pode votar lá no gazetesportiva.com. É uma votação que vai muito além do sim, não, né? Pessoal, então, comenta aí o porquê. O Gui comentou o porquê dele. O Gui e o Tel também comentou o porquê. Fala aí porquê que o Wagner Love deve ou não ser o centroavante do Corinthians. Se ele deve atuar como ponta, como o Gui falou, como um segundo atacante ali. Enfim, fique à vontade pra votar no fim do programa. E no decorrer do programa a gente lê os comentários também. Agora, mergulhando de vez nesse jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense, foi 2x0 pro Corinthians. Não vamos falar só de Wagner Love agora, mas o Carilli diz que está satisfeito pelo resultado, porque o resultado foi maior que o desempenho, mais uma vez, do Corinthians. Mais uma vez. Mais uma vez, quem pensa que esse resultado de 2x0 foi muito bom, não foi nada disso, né, Tel? É, o Corinthians foi pressionado pelo time reserva do Atlético Paranaense ali durante os 90 minutos, praticamente. Só melhorou um pouco com a entrada do Pedrinho ali, deu um desafogo pro time do Carilli. Mas, mais uma vez, a atuação bem pobre, assim, principalmente do meio de campo ali. O Jadson muito apagado no jogo, cansado. Esse ano ainda não ganhou o Jadson, né? Parece que está pesado, enfim. Tá, pode ser que... Deu assistência pro Love no primeiro gol, mas, de resto, muito pobre a atuação. E, de novo, o Corinthians não mostra evolução. Achou o primeiro gol em uma jogada de bola aérea. Logo no começo também, né? Sim. E no final contou com a falha ali de marcação. O Pedrinho estava esperto no lance e acabou sendo oportunista pra fazer 2x0 e garantir a vitória. Mas, é complicado, né? Mais uma vez, o Carilli indo da coletiva de imprensa após o jogo com o mesmo discurso. Enquanto estiver ganhando, segurando os resultados, ótimo. Mas... É engraçado que... É difícil de depender, né? É engraçado que quando é um resultado negativo, ele fala que está feliz pelo desempenho. Quando é um resultado positivo, ele fala que está feliz pelo resultado e não pelo desempenho. Então, ele vem se contradizendo. Aí, o Fábio Carilli, que também nunca coloca um defeito nesse time do Corinthians. Fala que o futebol não é vistoso, mas também não faz nada pra melhorar. Quem sabe Wagner Love, como centroavante, pode ser aí a referência desse Corinthians pra esse ano. Gui, 23 finalizações do Atlético Paranaense contra 5 do Corinthians. Atlético não fez gol. Isso quer dizer que, mais uma vez, um cara, um goleiro do Corinthians, foi bem. Quem que é esse cara? Exato. É o Cássio, né? O Atlético até fez, né? Dois gols, né? Mas foram anulados os gols. Então, o Corinthians contando um pouquinho aí com a sorte também, por que não? E esses números aí que você trouxe só deixam claro aí o que o Theo falou, achei interessante. O Corinthians achou os dois gols, né? Principalmente o segundo, uma folha ali do zagueiro. O Pedrinho conseguiu tocar de cabeça. O que só evidencia que o time não tem criatividade, né? Analisando friamente o resultado, foi um excelente resultado. Dois a zero lá na casa do Atlético, que é muito difícil de ganhar. São três pontos, vão fazer toda a diferença aí ao longo do campeonato. Exato. Mas, pra quem não viu o jogo, se olhasse, não foi assim o jogo, né? Exatamente. O Jadson voltando aí, deu até assistência, mas realmente muito apagado. O Júnior Urso retornando também foi um ponto positivo. Mas, eu não sei realmente o que o Carelli vai poder fazer pra dar uma maior criatividade mesmo nesse time, porque realmente não tem. Exatamente. Lembrando que, o que eu falei logo no comecinho do programa, Matheus Vital e Pedrinho estarão fora dos próximos cinco compromissos do Corinthians. O Corinthians liberou os dois jogadores, que convenhamos, são os dois titulares do Corinthians. Porque quando um não joga o primeiro tempo, o outro joga. Sempre acaba trocando aí no intervalo de jogo entre o Pedrinho, no lugar do Matheus Vital, agora nos últimos jogos, dos jogadores que fazem falta. Pode falar. Isso vai dificultar, inclusive, a nossa enquete, né? Exato. De colocar o love de centroavante, tendo poucas opções pra jogar pelas beiradas. Eu acho que o Carelli vai acabar escalando o love aberto e não na frente, como ele pediu, né? Exato. Lembrando que ontem o Gustavo entrou, voltou ao time titular do Corinthians, entrou no lugar do Matheus Vital. Não fez grande coisa, porque o jogo já estava muito bem encaminhado pelo Corinthians, mas o Fábio Carelli, depois de uma entrevista coletiva, falou que quando estiver 100%, é Gustavo o centroavante. A gente discute aqui sobre o Wagner Love poder mudar esse caráter do time do Corinthians, como a gente estava falando logo no comecinho. Mas o Gustavo é o centroavante neste momento. Pra você, Theo, é Wagner Love ali na ponta direita, sem dúvida nenhuma? Porque o Fábio Carelli já jogou até com o Ramiro por ali. Pode jogar com o Sonosso, o Jadson, ano passado, já fez essa função também. Mas não tem jeito, vai ter que jogar com o Wagner Love, muito por conta dessa falta de criatividade que o Gui falou. O Ramiro não dá essa profundidade que o Corinthians precisa jogando ali. Ele é mais meia do que propriamente um atacante de velocidade, né? Exato. E é totalmente compreensível o Carelli apostar no Gustavo, porque, de fato, foi um começo de temporada muito bom e ele é o titular absoluto. É o artilheiro ainda do Corinthians. Tem que manter ele no time enquanto ele estiver dando conta do recado, né? Vamos ver se no brasileiro ele repete aí as atuações do Paulistão. Exatamente. Há muito tempo sem jogar o Gustavo, voltou ontem, continuou aí sendo artilheiro. Uma coisa que a gente pode concretizar aqui é que Mauro Bozzelli perdeu espaço, perdeu espaço muito, muito embaixo. O diretor do Corinthians já falou também que ele está com vários problemas de adaptação, mas teve muitas chances aí nessa falta do Gustavo. O Fábio Carelli bancou ele muito, bancou mais ele do que o próprio Wagner Love. Enfim, agora acredito que Wagner Love, numa ausência de Gustavo, vai continuar aí sendo o centroavante do Corinthians. Acredito que é isso, né? É isso, os Corinthians. Wagner Love e Cássio, os dois nomes do jogo de ontem. Pedrinho também foi muito bem, entrou muito bem no jogo. Entrou bem no segundo tempo como Coringa. Pedrinho, jogador de segundo tempo, hein? Provando que é jogador de segundo tempo. Mas isso não quer dizer que é uma coisa ruim. Ele jogando muito bem vem entrando muito bem. Quem sabe no decorrer do ano pode conquistar essa vaga. Se bem que eu também gosto do futebol do Matheus Vital. Acho que ele é vital no fim do Corinthians aí, quando ele quer jogar, quando ele joga bem. Acho que é isso, né? O Corinthians conseguiu subir na classificação. Está em oitavo, na oitava colocação, com sete pontos. Agora me fugiu aqui. Mas está em oitavo, isso que importa. O Corinthians é o oitavo único ali. Seis pontos. Seis pontos? Seis. Único com seis pontos. Então o Corinthians, neste campeonato brasileiro, na oitava colocação. Acho que é isso. Vocês têm mais uma colocação? É só voltas a atenção agora para o Sul-Americano. Exato. Na sexta-feira, recebe o Deportivo Lara. Com o Desfalques, Matheus Vital e Pedrinho. Vamos ver o que o time do Carilha apresenta aí. Mais complicado, né? Competição de mata-mata. Mas aí quem sabe também o Bozzelli, né? Competição internacional. Ele que já fez muito bom em Libertadores. Quem sabe não melhora esse desempenho aí. Exatamente. É isso do Corinthians, né, Theo? Passada. Vamos ver como que o Corinthians vai se comportar essa semana. Porque é guerra para chegar na Venezuela, hein? Com certeza. Vai ser guerra. O Corinthians, ano passado, desembolsou mais de milhão aí para o time jogar contra o Deportivo Lara. Vamos ver como que vai ser esse ano com essa crise na Venezuela. Voltando ao futebol brasileiro. Cadê o torcedor do Palmeiras, hein? Está feliz demais o torcedor do Palmeiras. Porque o Palmeiras venceu por 4x0 no último sábado. Mas antes da gente falar isso desse jogo, vamos ver como que está o Facebook aí, Theo? Passa por aí. Muito corintiano aqui presente, hein? A gente está lançando a enquete, né? Mário Marques abrindo a sessão de comentários aqui com o Vai Corinthians e mandando um salve para o Chico Lange. Chico Lange estará aí no final da tarde, né? Junto com a Michelle. Com certeza. Flávio Prado. Será que o Chico Lange acha que o Wagner Love deve ser o centroavante do Corinthians? É, essa é uma boa pergunta, hein? Sérgio Moia perguntando quem? Está desmerecendo o Wagner Love aqui. O Rogério Justo também. Love quem? É Love mesmo? Oxe, cara. A galera Love não está muito em alta aqui com a galera, não. Fernando Martins falando aqui, fazendo uma alusão aqui, usando vários emojis de que o Palmeiras está em primeiro lugar no campeonato. Rodrigo Souza Silva perguntando se o Sidão do Vasco, se a gente acredita que o Sidão do Vasco já está dando a volta por cima. Calma. Mandando um abraço a todos eles. Foi bem ontem. Foi bem ontem. Foi muito bem ontem. Mas calma. Exato, concordo. O Mário Marques falando que o Pedrinho brilhou ontem. É verdade, o Pedrinho entrou muito bem. Rodrigo Souza falando que o tricolor paulista não vai muito longe com o Cuca no comando. Infelizmente. É cedo para falar ainda, né? A gente vai falar do São Paulo já já. Cedo e acho que está muito longe de acontecer ainda. Muito, muito longe. Reginaldo Rodrigues falando que tem fé que o Corinthians vai ser campeão. E haja fé. Para a bola que o Coringão está jogando. Leonardo Lucas aqui. Fala, Gui. Manda um abraço aqui para a Cotia, nossa cidade amada. Ah, que maravilha. Um abraço para todo mundo de Cotia. A audiência de Cotia aumentando cada vez mais. Obrigada, a audiência é qualificada. O Adriano ali já está esboçando um sorriso que ele gosta demais de Cotia. Um abraço. Marcos Marquete soltando aquela tradicional do Palmeiras, né? Que não tem um Mundial. O Rodrigo Souza falando que o Santos levou o verdadeiro abacaxi aqui, ó. Realmente. O Peixão. Será que o São Paulo e o Santos? É, será? O César Mazzo falando que faltou o Cleisson ontem. Não jogou. E com o Everaldo vai ficar bom. Tem que ver, né? Poderoso. Pelo menos do lado esquerdo. Sim. O Gabriel Saldanha Benzi falando que o Wagner Love não aguenta a temporada inteira em alto nível. Aguenta. Aguenta sim. Até o momento ele está mostrando uma regularidade boa, né? Ele atuou em todos os jogos do Corinthians desde que ele chegou. Tudo bem, entrando no segundo tempo, mas não comprometeu em quase nenhum jogo que atuou. Então, acho que aguenta sim. O Gustavo tem que engrenar, porque ultimamente anda estagnado, falou o Mário Marques aqui. O Gustavo que estava lesionado, talvez por isso, né? Ele esteja meio estagnado. O Luan Xavier falando que demorou para colocar o Love na posição de origem dele. Quando colocou, já marcou o gol. Mesmo o time criando pouco. Verdade. Concordo plenamente aí com o Luan. Ricardo Lima Silva mandando vai Corinthians. E... 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 Robson Villalva de Arruda aqui falando também que o Palmeiras não tem Mundial. E o Leonardo Lucas está te agradecendo aqui, hein? Falando que você é o cara. É nóis. Isso aí, então. Vamos falar do jogo do Palmeiras. Cadê a torcida do Palmeiras aí? Que o Palmeiras venceu o Santos por 4 a 0. Resultado muito mais do que sólido. Resultado até que esperado. Tinha palmeirense que esperava esse resultado aí do time. O jogo foi lá no Pacaembu. Theo, conta para nós como foi esse jogo. Quem fez os gols. Enfim, o espaço é seu. Pois é. Você olha as estatísticas, né? Mais uma vez o Santos com um número... Com uma porcentagem alta de posse de bola. Mas o placar mostra justamente o contrário, né? O Palmeiras muito mais agressivo ofensivamente. Acho que muito desse número também se explica pelos dois gols feitos nos primeiros 20 minutos, né? Já deu uma tranquilidade maior para o Palmeiras jogar no campo de defesa, sem pressão, esperando o Santos vir para depois contra-atacar. Que deu certo no segundo tempo. Verdade. E mais uma vez a tática do São Paulo, ele acaba indo por água abaixo, né? Lembra bastante o Osório, também usando o exemplo do São Paulo. O Osório quando chegou, impôs um novo estilo de jogo, mas vira e mexe tomava umas goleadas. Inexplicável. E o São Paulo, ele faz um trabalho até melhor que o do Osório no São Paulo. Mas já foi goleado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, já foi goleado pelo Ituano. E agora mais uma goleada, agora para o rival Palmeiras. É... Eu lembro que semana passada eu estava comentando com alguém isso. E alguém falou, só falta uma goleada no brasileiro. Eu não lembro quem foi. Mas foi aqui nesse programa, aconteceu essa goleada do Santos. Que para a minha opinião é inexplicável. Neste momento, o Santos tem muito mais time do que isso. E que sofreu esse 4x0 para o Palmeiras. Mas, atuações individuais. Guilherme Serrano, Neverson marcando. Veiga chega a quatro jogos seguidos como titular. E também marca. E o Dudu. Mais um jogo brilhante do Dudu, atuando muito, muito bem. Chamando a responsa aí. O ídolo, não ídolo. Ídolo, ídolo. Alguns do Palmeiras. É ídolo. Deivinho marcou, comemorou colocando a bola embaixo da camiseta. Ele que vai ser pai. Enfim. Rafael Veiga aí, que fez uma grande temporada ano passado no Atlético. Ganhando chance, ganhando sequência. Talvez a gente não imaginava que ele teria esse espaço. Pelo menos não tão cedo. E vem construindo essa sequência aí. Dudu deu três assistências. Enfim. Como o Théo citou aí os números. O Santos teve sim maior posse de bola. Mas nada fez. E acho que muita gente falando que esse, possivelmente, foi o melhor jogo do Palmeiras sob o comando do Felipão. Não só esse ano, vi gente falando. Enfim. Talvez, possivelmente. Mas acho que, acima de tudo, esse jogo serviu de exemplo, o exemplo perfeito de como é o jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras não é de show de bola, independente das peças que tem. Vai ter menos aposta de bola, mas vai ser eficiente. Muito eficiente. E como foi ontem. 4 a 0. Ontem não, né? Foi sábado o jogo. 4 a 0 poderia ter sido até mais. O Palmeiras teve bola na trave. Criou chance pra isso. E se mostrou mais atento e mais... Na pegada do jogo, até. Que o Santos teve o gol ali que o Zé Rafael rouba uma bola no meio campo. Já cria jogada. Sentiu o Santos também, talvez, um pouco desatento, né? E a estratégia, realmente, o Sampoli até admitiu isso. Não deu certo. Tentou entrar com três zagueiros ali. Bateram cabeça um pouco. E não acredito que seja essa a diferença entre os dois times. De um 4 a 0, de um show de bola. Mas foi sim um show de bola. Talvez seja por isso que esse foi o melhor jogo do Felipão. Exato. O Santos não era um time esperado pra isso acontecer. Nunca. Tudo bem. O Palmeiras tem mais time que o Santos, mas não era pra ser 4 a 0. Eu acho que faltou cautela pro Sampaoli ali, porque você tá jogando com o melhor time do Brasil. Principalmente em termos defensivos. Você não pode atacar o melhor time do Brasil da mesma maneira que você ataca os outros. Você tem que ter um pouco mais de cuidado, principalmente nesse retorno de contra-ataque, que é onde surgiram alguns gols do Palmeiras. Exato. E, cara, é difícil penetrar na defesa do Palmeiras. Quando, ainda somado a isso, quando o ataque do Palmeiras tá num dia iluminado... Esquece. Deu no que deu, né? Exatamente. Acho que o que a gente pode resumir muito bem, esse discurso do Sampaoli, ah, o Sampaoli foi muito pra cima do Palmeiras, não ia dar certo. Vou abrir aspas aqui pro presidente Pérez do Santos. Carro a 200 km por hora na curva vai tombar alguma vez, mas não vamos desistir. Vamos aprender, mas também ensinar. Achei bem interessante essa frase, foi isso mesmo, né? Não vai tombar, né? Carro a 200 km na curva é... Vai capotar, Riva, que já capotou algumas vezes, né? Dá morte isso aí, viu? Não queria falar nada, mas... É, mas interessante que o Pérez já não é a primeira vez que tá fechado com o Sampaoli. Acontece o que acontecer, ele vai manter o Sampaoli, né? Pelo menos esse é o discurso. Ah, tá certo. E a gente pede tanto continuidade, né? Sequência, isso é bom. O Sampaoli aí, apesar dos tropeços, dos tombos aí, né? Que segue implantando sua filosofia. E agora vai ter a semana livre aí, antes do confronto contra o Internacional no fim de semana. Ele que também já reclamou dessa sequência aí do calendário. Tem uma semaninha aí pra ajustar esse time. Vamos ver qual vai ser a estratégia dessa vez. Exatamente. Então, Palmeiras 4, Santos 0. Palmeiras é o líder isolado deste Campeonato Brasileiro. Já conseguiu esse feito. É o atual campeão. Quem sabe pode lutar mais uma vez aí pra ser campeão brasileiro. Pelo menos o jogo de sábado provou. E contra times grandes, o Santos tava ali, pau a pau. Quem ganhasse seria o líder. O líder conseguiu essa vitória aí, muito boa vitória pro Palmeiras. Um time que também tava brigando pra ser líder e não foi. Foi o São Paulo. O São Paulo tropeçou ontem em casa. Podemos dizer que foi um tropeço de São Paulo. Um dos piores jogos do São Paulo da temporada. Ouso dizer aqui no Gazeta Esportiva. Porque o São Paulo ficou no zero contra o Bahia. Empatou com o Flamengo. Agora tropeça em casa mais uma vez. Alguma das fotos dessas partidas. Polêmicas de arbitragem, Théo. O que aconteceu nesse jogo aí que o São Paulo saiu reclamando? Principalmente o Raí, diretor de futebol. Aconteceu que o Liseiro teve que sair de campo aos 13 minutos do primeiro tempo. Porque tomou uma... Quase quebrou o tornozeiro, segundo o Raí. Nossa, tomou uma butinada do Gregório ali, volante do Bahia. Olha aí o Liseiro saindo de maca, desolado. Ele que chorou ali no banco de reservas, né? Ele vai passar por exames hoje ainda, mas se os exames detectarem uma lesão, vai ser a terceira dele no ano, né? Ele não sai do departamento médio. Exato. Um mês no departamento, três semanas em campo. É complicado a vida do Liseiro. Mas o que mais deixou irritado, o Raí, no caso, foi exatamente a foto que acabou de passar da expulsão do Toró. Que foi totalmente imprudente. Pra mim tinha que ter sido expulso de fato, mas... Acho que que irrita é o VAR, né? É, é o RAR. Que irrita essa indecisão do VAR, com o juiz. É a incoerência, por ser o lance do primeiro tempo que também pudesse, talvez, acarretar uma expulsão pelo lado do Bahia, né? É, enfim... É, compreensíveis as reclamações, mas acho que não interferiram no resultado do jogo. O São Paulo tem que olhar além disso, pra fazer uma autocrítica, de repente, e tentar buscar uma evolução pro próximo jogo. Já que caiu, né? Tanto do que vinha apresentando pra esse primeiro duelo contra o Bahia aí. Que foi o primeiro dos três nos próximos dez dias. Exato, maratoninha. São Paulo foi bem abaixo do esperado nesse domingão. Mesmo com 45 mil pessoas no Morumbi, é bom se visitar. E deixou a desejar. Exatamente. Lembrando que o São Paulo enfrenta mais uma vez o Bahia neste meio de semana. Depois tem Corinthians, fora de casa, se eu não me engano. E depois o Bahia, mais uma vez, lá na Bahia. Jogos difíceis aí, vindo pro São Paulo. Vamos ver como que o Cuca vai trabalhar esse time. O que mais que tem que falar do São Paulo aqui, Gui? Ah, é... Agora, pensar nesse duelo contra o mesmo adversário, na teoria, seria um adversário tranquilo pro São Paulo, né? Jogando o Morumbi ao lado do seu torcedor. Não foi bem assim, longe disso. Então, o Cuca vai ter que trabalhar bastante aí nesses poucos dias que tem antes do novo embate. E pela Copa do Brasil, né? Um campeonato que o São Paulo ainda não conquistou. Essa pergunta que eu quero fazer pra você. Que vem caindo pra times de menor expressão até nos últimos anos na Copa do Brasil. Vem sofrendo bastante. Em todas as competições de mata-mata, mas na Copa do Brasil em especial. E pensar o time já sem o Liseiro. É muito complicado. O São Paulo cai muito sem o Antony também, que deve ser poupado. O São Paulo cai muito sem a presença do Liseiro. E, claro, que ele ainda vai passar por exames. Mas, pelas imagens, acho praticamente impossível dele jogar. Deve ficar fora aí. Saiu com o joelho inchado, chorou bastante. Enfim, o Cuca vai ter que pensar bastante aí. O Hernandes também não vem rendendo o que era esperado dele. O Nenê teve chance ontem e também não foi tão bem. O Toró teve um início muito bom. Já caiu também. O Pato também não foi bem. Ou seja, muitos pontos negativos. Muitos pontos negativos. Pergunta que eu quero fazer pra vocês dois e pro torcedor de São Paulo. Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil esse ano? Qual você vai, então? Ah, eu acho que São Paulo não tem elenco pra brigar nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Acredito que a Copa do Brasil esteja mais à mão do time que o Cuca dirige no momento. Mas por se tratar de um time ainda em formação, eu não sei como vão ser as próximas fases da Copa do Brasil. Não sei se o São Paulo já vai estar com o time encaixado, por exemplo, para os dois próximos duelos contra o Bahia. Exato. O time é superior, claro, mas vai ter que suar camisa pra ganhar. E o Cuca tomou algumas decisões meio questionáveis nesse jogo. O jogo estava empatado 0x0. São Paulo com a menos ali no segundo tempo. Ele optou pela entrada do Nenê, que é um jogador, óbvio, de qualidade incontestável. Mas com a menos, São Paulo precisou de um jogo mais físico, mais ágil. Ele optou pela entrada do Elinho, formando o ataque com Toró e Antony. Enfim, algumas decisões erradas. Mas então, quero saber sua opinião antes da gente terminar aqui e ir para o Facebook. Você, torcedor de São Paulo, pode falar também. Reunião hoje lá no São Paulo. Guilherme Serrano, qual vai ser o foco de São Paulo nessa temporada? Eu iria de Copa do Brasil. Copa do Brasil? Eu acho que o Campeonato Brasileiro é um pouco distante por conta das 38 rodadas. Tem que ter uma regularidade muito grande. E é uma regularidade que acho que o São Paulo não consegue ter nesse momento. Porque é um time ainda em construção. Mais uma vez, a pré-temporada do São Paulo foi pro saco. Pegou o Cuca com o carro andando. Enfim, todas essas questões. Então, a Copa do Brasil, por ser um torneio de mata-mata, nem sempre o melhor time vence. Nem sempre o melhor time faz, talvez, a campanha boa. Ano passado, o Corinthians do ano passado é o maior exemplo disso. Fez um jogo bom na Copa do Brasil. Exato. Chegou na final. Exatamente. Então, o São Paulo, quem sabe, pode buscar esse título. E também, por conta do financeiro, também ajudaria muito. Hoje, a Copa do Brasil premia com valor muito alto. Também cairia bem para os lados do Morumbi esse dinheiro. Isso aí, então. Para a gente terminar, o São Paulo está buscando um camisa 9 aí. Juan de Neno, do Deportivo Cali, está em pauta. Em 21 jogos, o atacante de 1,86 fez 14 gols. Um número absurdo. Em 21 jogos, 14 gols. É coisa de artilheiro mesmo. Aí, alguém vai perguntar, ah, o Pablo e o Pato. Os dois aí, o São Paulo tem atacante. Mas nenhum dos dois é, talvez, o centroavante ali, goleador, que o São Paulo procura. Tanto o Pablo quanto o Pato, os dois flutuam aí na área. Vamos ver, quem sabe, pode pintar esse Juan de Neno aí. Lembrando que o São Paulo também não tem o Gonzalo Carneiro, jogador super importante, que está aí detido, digamos assim, por conta do doping. Eu nem conto mais com o Gonzalo Carneiro nessa temporada do São Paulo, então é bom procurar alguém. Acho que é isso, né? É isso. Vamos passar no Facebook, enquanto a Ana mostra depois aí, monta o resultado da nossa querida enquete. Três comentários aqui para finalizar. O primeiro é da Roseli Silveira. Ela falando que acredita que o Corinthians pode sim ser campeão e falando que esse pessoal que fala mal tem inveja. O Leonardo Lucas aqui perguntando, com a volta do William Bigode, quem perde espaço no ataque do Palmeiras? Boa pergunta, hein? Quem perde espaço? Putz. Bem, Iverson, né? Será? Acho que sim. Nesse momento, acho que ninguém. Se ele voltar, vai esperar, vai esperar. Nesse momento, não tem como. Então, concordo plenamente com o Zamasso. Por enquanto ele, exatamente. Exato. E para fechar, o João Salvioni aqui falando, vai Corinthians, vamos de Love no domingo contra o São Paulo. Será que o Carilli vai colocar o Love no clássico? Quem sabe. Quem sabe. É uma boa. De acordo com você, eu sei que votou sim. É uma boa aí o Wagner Love ser o centroavante do Corinthians, mas se ele não for, a gente pode esperar o Wagner Love na ponta. Podemos passar o resultado da nossa enquete agora? Agora, a pergunta era exatamente essa. Wagner Love deve ser o centroavante titular do Corinthians, no lugar até do Gustago, sim ou não? O que será que o pessoal respondeu? E aí, ó. Caramba. O pessoal foi no papel, hein? Sim. 78% acredita que sim, que o Wagner Love deve ser o centroavante titular do Corinthians para o restante dessa temporada, como foi em 2015, campeão brasileiro. Ele era o centroavante do Corinthians aí, ao lado de outras peças importantíssimas. Tinha o Jadson também, já pensou? Volta aí. Tinha. Wagner Love e Jadson. São as pontas que vão mudar, mas talvez ali a estrutura pode ser a mesma. Quem sabe, torcedor do Corinthians. Téo, acho que é isso, né? Passadas as informações, lembrando a você que você pode continuar votando na enquete lá no gazetesportiva.com. A enquete rola aí até o fim do dia. Entre também no gazetesportiva.com para ler o conteúdo que esses dois aqui escrevem. Escute a Rádio Gazeta. Se você quiser continuar escutando a minha voz lá, você só escuta a minha voz, mas nada. Você, Guilherme, me encerrando. Valeu, votem aí. Vamos mudar esse panorama aí, quem não concorda com o que o Love deve ser centroavante. O pessoal hoje não ficou do meu lado, mas valeu isso aí. Retornaremos aí em breve. Isso aí, a gente volta amanhã. Gazeta Esportiva, primeira edição. Para você que está vendo no YouTube, aí no Facebook, no Twitter, compartilhe com seus amigos. Chame seus amigos para assistir aqui conosco. Se você é do Twitter, siga o Gazeta Esportiva. Se você é do YouTube, se inscreva. Se você é do Facebook, curta a nossa página, então esteja ligado 100% na gente do Gazeta Esportiva. A gente volta então amanhã e espera você, é claro. Tchau, tchau.